Uma tentativa de homicídio, parecida com o assassinato em Teoflotone, foi registrada na cidade de Caratinga. Um homem de 29 anos, ele foi baleado quando estava a caminho do trabalho. Rastreamentos são realizados pela polícia, né, para identificar a autoria e, claro, saber também a motivação do crime. Deixa eu chamar a Alessandra Garcia, que ela tem detalhes desse crime que se passou em Caratinga, né, Alessandra? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde pro pessoal que nos acompanha em casa. Nico, esse homem, essa vítima, foi atingida no braço e essa tentativa de homicídio aconteceu no bairro das Graças, exatamente ali na rua Niterói, ali em Caratinga. Essa vítima contou pra polícia que seguia de carro pro trabalho, quando em um certo momento, precisou de parar ali, próxima à rotatória, de frente ao portão de entrada, do hospital Irmã Dulce, o Cazu, né, que é o Centro de Assistência à Saúde. E então, um homem com um capacete na cabeça, né, pra não ser identificado, também vestia calça preta e também uma blusa preta de manga comprida, uma blusa camuflada, efetuou então os disparos contra esse homem, que imediatamente arrancou com o carro. Esse autor, ele havia saído ali de uma estrada de terra e depois que aconteceu isso, que a vítima arrancou com o carro, ele então fugiu sentido uma outra estrada. Essa vítima foi, então, socorrida ali mesmo, no Cazu, e contou pra polícia que não sabe o que teria motivado essa tentativa de homicídio, já que ele não tem desavença com ninguém. A polícia, então, continua com as investigações, Nico. Essa informação, né, não tem desavença e a polícia precisa localizar quem tenha feito isso, né, pra saber por quê, por qual motivo, né. É, que coisa.